E aí rapaziada, vocês estão bem? Chegou bastante coisa do Palmeiras aqui na Puma do Outlet, hein? Vou inclusive deixar até o link na descrição de todos os itens que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa aquele gostei, se inscreve no canal e compartilha aí no grupo da sua família. Se você torce pro Palmeiras ou às vezes tem um parente aí, seu pai, sua mãe, seu neto, seu primo, sei lá, que torce pro Palmeiras, divulgue esse vídeo aí que chegou bastante coisa legal. O estoque do Palmeiras aqui tava bem baixo, tava bem fraquinho, mas eles chegaram juntos, já fizeram a reposição de tudo e tem só as peças top aqui pra vocês, hein? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só essa jaqueta, cara. Linda, hein? E o legal, cara, é que a qualidade dos itens da Puma é muito elevada, galera. É muito alta, entendeu? Essa é uma parte legal. Essa jaqueta tá por R$699,90, ó. Linda, né? E tem vários tamanhos, galera. Tem grandona, pequena. Olha que bonita essa jaqueta do Palmeiras. Se você torce pro Palmeiras aí, já se inscreve, mano. Se inscreve no canal que eu vou trazer bastante item pra vocês durante toda a semana. Olha a camiseta dourada deles. R$369,99. Essa camiseta é bonita, né? O que vocês acham? Coloca nos comentários aí qual item você achou mais bonito do Palmeiras aqui, pra poder saber. Ó, tem a camisa verde, ó. Olha essa. Camiseta. Muito show, né, galera? As costas é lisa. Vamos ver o preço? Deixa eu jogar o preço aqui pra vocês. Eita! Calma aí que o item do Palmeiras, ele tem, como é um produto 100% original, tem um monte de etiqueta na frente do preço. R$269,90 pra essa camiseta. Lembrando que os links estão todos na descrição. Pra vocês que querem pegar item do Palmeiras, também acessa aí. Ó, pra criançada, ó. Infantil, adorada, pequenininha. R$329,99. Olha só essa outra aqui com gola. Gola Polo. Linda essa também, hein? Qual que é o preço dela? Tá sem etiqueta? A do lado tem etiqueta. Vamos ver o preço dela. Essa aqui tem a etiqueta. Quanto que tá? De R$329,90 por R$229,90, ó. Muito bom, hein? Essa aqui é pro bebê. Vai nascer o bebezinho. Já quer que nasça a palmeirense. Olha o tamanho disso aqui, que fofo. R$329,90. Linda essa peça também. Olha essa outra, galera. Com o Puma emborrachado, cara. Olha que Puma lindo, galera. Eu não sei se no vídeo você tá conseguindo ver a textura do Puma e a textura dos escudos do Palmeiro aqui, ó. Meu, muito legal. Vamos ver o preço dessa. Vamos ver. Vamos dar uma olhada no detalhe. R$499,90. Vamos ver a branca. Olha a branca. A toda branca, galera. Vou pegar o preço pra vocês, da branca. Nossa, lindas essas camisas, hein? Linda demais. Cadê o preço dela? Ixi, tá sem preço essa. Cadê? Tá interno, né? Tá interno, tá interno. A chama, a chama, a chama. Cadê o preço agora? R$369,90. Tá? A branca. Desse lado, galera, tem jaqueta. Nossa, essa jaqueta é muito top, hein? Um dia de mais frio, olha. Ela parece um cobertor, cara. Olha isso. Muito boa. Tem touca. Zíper robusto. R$999,90, galera. Olha essa peça. Dois bolsos com zíper. Muito legal, né? Essa aqui é, de fato, pra você ir pro campo com ela num dia muito frio. Olha essa. R$999,90. Essa aqui é o verde mais forte, né? Aquele verde limãozão do Palmeiras. Muito show. Só que tem desconto ainda, porque tá com selinha amarela. Olha o colete, sem as mangas. O colete tá por R$799,90. Bonito também o colete, hein? Bonito demais esse colete. Aqui foi aquela que a gente viu, né? R$599,90. Bolinha vermelha. Essa não tem argola, ó. Olha os bolsos do lado. Manga longa, linda demais. Tem shorts, tem calça também, pessoal. Slim fit. Deixa eu mostrar o preço de uma calça. Vai, vocês vão querer saber. Certeza. A calça tá R$499,90. Olha a verde tradicional. Com o verde limão ali na parte de baixo. Essa tá R$499,90 também. Olha a camisa azul. Vocês viram essa camisa azul? Nossa, essa camisa azul é muito bonita, né? Olha isso. Muito bonita. Vamos ver o preço dela? Vou pegar o preço pra vocês. R$299,90. Muito bom o preço da camisa, hein? Bom, galera. É isso, tá? Tem a verde aqui, ó. Camiseta verde. Mostrar porque tem a azul e tem essa verde, né? Olha lá. Mostrar o preço da verde. R$269,90, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Vai ter bastante conteúdo pra vocês. Muito show esses itens, hein? O link deles estão todos na descrição também, pessoal. Pra vocês poderem entrar no site da Puma direto e pegar. Tamo junto. Até a próxima.